Em 1516, um português conhecido como Aleixo Garcia acabou naufragando o seu navio no litoral brasileiro e foi socorrido por alguns índios. E eles ficaram vivendo por algum tempo e esses índios diziam o quanto existiam riquezas no interior do Brasil. E é claro, ele cresceu o olho, juntou alguns índios e resolveu explorar o interior brasileiro. Quando aqui chegou, viu que aqui existiam muito mais do que pedras preciosas, eles estavam diante de uma das mais belas paisagens do mundo. Aleixo Garcia foi o primeiro europeu a descobrir essa região que nós iremos estudar agora. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque hoje tem Pantanal pra você! Para gravar essa aula sobre o Pantanal, eu percorri 2.288 quilômetros, é! Saindo de Florianópolis e indo até a região do Porto Jofre, no Mato Grosso, onde se encontra o Parque Estadual Encontro das Águas, um verdadeiro paraíso ecológico. Considerado patrimônio nacional, o Pantanal é uma enorme planície localizada quase no centro da América do Sul. Esse bioma ocupa áreas do Paraguai, Bolívia e Brasil, sendo que aqui está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora, antes de começar a falar sobre o Pantanal, você tem que entender o que é um bioma. Então anote aí, o bioma nada mais é do que um grande espaço geográfico, onde nós temos uma uniformidade do clima, do solo e da vegetação. Então o bioma é um grande espaço natural que tem uma vegetação característica, você bate o olho ali e vê o tipo da vegetação, você sabe que aquele é um tipo de bioma. E essa vegetação, claro, só existe por conta do clima e do solo que existem ali. Ou seja, as plantas que crescem num lugar em que o solo é seco e profundo, são diferentes das plantas que crescem num outro lugar em que o solo é úmido e raso. E isso é que vai determinar os tipos de biomas que nós temos aqui no Brasil. No Brasil, temos seis grandes biomas. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e o belíssimo Pantanal. Agora, não confunda ecossistema com bioma, né? Vocês têm às vezes mania de ficar falando que o bioma é um conjunto de ecossistemas. Não deixa de ser verdade, mas o ecossistema é qualquer lugar, qualquer espaço em que você tenha interações entre os fatores abióticos e os fatores bióticos. Ou seja, interação entre temperatura, umidade, água, nutrientes com os seres vivos. Qualquer lugar que tenha isso pode ser chamado de ecossistema. E esse ecossistema pode ser tanto natural quanto artificial. Um aquário, por exemplo, é um ecossistema. Lá não tem interações entre os seres vivos e os fatores abióticos? Então você pode chamar isso de ecossistema. Então guarde que o bioma é sim um ecossistema. Agora, nem todo ecossistema é um bioma. Ou seja, nem todo ecossistema é grande, tem uma vegetação bem definida, um clima. Então são termos um pouco diferentes e que geralmente vocês querem unir pra explicar a mesma coisa. Provavelmente a sua mãe um dia já te disse pra não julgar alguém pelo tamanho. E se um dia você escutou isso, provavelmente ela estava falando aqui ó, do Pantanal. Porque ele ocupa menos de 2% do território brasileiro, mas possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Biodiversidade nada mais é do que a quantidade de espécies que você encontra numa região. Então aqui tem variedade, aqui tem muitas espécies de animais, de plantas, de fungos, de bactérias. E por isso aqui nós consideramos que existe uma grande biodiversidade. O Pantanal é uma das maiores planícies inundáveis do nosso planeta. E essa imagem aqui vale mais do que mil palavras do jubilu. Veja, uma grande planície com os seus alagamentos. A grande pergunta é, por que o Pantanal alaga tanto? Basicamente por conta do relevo ao redor deste bioma. Nós temos muitas serras, muitas chapadas. Então na época da chuva, a chuva vai caindo nessas montanhas e aí o que acontece? Ela vai se concentrando nessa planície aqui. Então essa é uma das razões que ocasiona esses inundamentos aqui no Pantanal. Você pode pensar inclusive que o Pantanal é como uma piscina. A borda da piscina seriam essas serras e chapadas. Então quando você joga água na borda da piscina, a água vai se concentrando aonde? No fundo dessa piscina, o Pantanal seria esse fundo. E já que estamos falando de chuva, bora conversar um pouquinho sobre o clima aqui do Pantanal. Que é um clima tropical, ou seja, aqui é quente e úmido. E é justamente essa alta temperatura e essa umidade que vão influenciar no tipo de vegetação que nós vamos encontrar no bioma Pantanal. A temperatura média aqui gira em torno dos 20 graus Celsius. E o índice pluviométrico vai variar dos mil aos 1.500 milímetros de chuva por ano. Agora, o mais importante é você guardar que aqui no Pantanal nós temos um período de chuvas que vai de novembro até março mais ou menos. E depois um período de seca, que vai mais ou menos de abril até o mês ali de setembro. Porque é esse ciclo de chuva que causa as cheias do Pantanal e a seca vai causar justamente a vazante. E isso é o que vai influenciar nas espécies que vivem aqui. Porque essas espécies precisam estar adaptadas a conseguirem sobreviver num local que parte do ano fica alagado e que parte do ano vai ficar com mais seca. Aqui nós temos uma bela amostra do solo do Pantanal, que é um solo geralmente arenoso. Ou seja, os sedimentos não ficam tão unidos. Um outro detalhe interessante com relação a esse solo daqui é que ele é bastante impermeável. O que quer dizer que na verdade, não é que ele é impermeável, ele é pouco permeável. Isso significa dizer que a água tem dificuldade para infiltrar nesse solo. O que facilita os processos de inundações que ocorrem neste bioma. Um outro detalhe interessante aqui ó, é que nessa camada de solo a gente está vendo várias marcas aqui que são os depósitos de sedimentos, ano após ano, com a cheia, o rio subindo, os sedimentos foram sendo depositados. Então aqui tem uma faixa, depois tem outra, tem outra, tem outra, mostrando os ciclos das cheias aqui do Pantanal. Um detalhe interessante é que em muitas partes do Pantanal a gente encontra um solo arenoso. Mas em outras encontramos solos com os sedimentos mais unidos, um solo mais argiloso. Então aqui neste bioma você pode encontrar tanto solos arenosos como solos argilosos. Essas inundações que ocorrem, ou seja, esse rio subindo e descendo, é importantíssimo porque os rios aqui do Pantanal eles carregam muitos sedimentos e nesses sedimentos eles vão carregar, claro, nutrientes, fósforo, magnésio, enxofre, que são importantíssimos para o desenvolvimento dos vegetais. Então quando o rio sobe, ele vai depositar esses sedimentos por todo o Pantanal. E aí na estação seca, esse rio começa a baixar, a água evapora, mas os nutrientes ficam no solo. O que faz com que o solo aqui no Pantanal seja extremamente fértil. E não é só isso, quando o rio sobe e depois quando ele desce, ele acaba também depositando matéria orgânica no solo. E essa matéria orgânica acaba servindo como adubo para ajudar também no desenvolvimento das plantas dessa região. Então guarde que o solo no Pantanal ele é muito fértil. E essa é também uma das razões para a gente ter essa biodiversidade tão grande de plantas aqui nessa região. Para você entender melhor, vem comigo aqui que eu quero te mostrar esse rio que é o rio Cuiabá. Se você reparar, ele tem uma água barrenta. Isso significa que ele está carregando muitos sedimentos. E com esses sedimentos está carregando também muitos nutrientes. E claro, distribuindo esses nutrientes pelo solo do Pantanal. Um detalhe muito interessante que eu estou percebendo aqui, que eu estou aqui alguns minutos nessa região, é que isso aqui é um depósito recente de sedimentos. Porque nesse momento eu estou no período que é o final do período chuvoso e início da seca. Então o rio começou a baixar o seu volume e aí aqui nós temos um depósito de sedimentos bem recentes. Tanto é que quando eu piso no chão, começa a sair um monte de bolha de ar. Por quê? Porque esse sedimento aqui se depositou em cima de uma vegetação. Então o solo ainda está muito largo, ele não está compactado e por isso saem essas bolhas. E outra coisa que eu percebi aqui, analisando um pouco mais, é que olha aqui. Se eu pegar aqui no rio, dá para a gente ver bem o depósito de sedimento e já a matéria orgânica em decomposição. Então isso aqui é nutriente puro para as plantas. Quando esse lugar ficar mais seco, isso aqui vai dar subsídio para que as plantas possam se desenvolver. E claro, além da gente ter no Pantanal um solo extremamente fértil, nós temos na superfície desse solo, das áreas florestais, a serra pilheira. Esse resto aqui de folhas, restos vegetais, restos de animais. Isso aqui está sofrendo decomposição por fungos e bactérias. E isso aqui forma o que a gente chama de húmus. Guarde que o húmus é o adubo de muitas florestas. Então tudo isso aqui vai ser nutriente que vai infiltrar no solo e que será absorvido pelas plantas que estão aqui. Então um solo nutritivo, mais húmus em decomposição, meu amigo, é por isso que você tem uma fartura de plantas aqui no Pantanal. Volta aqui comigo, outro detalhe interessante, são esses buracos aqui no solo. Sabe o que é isso? Isso aqui são ninhos de uma ave conhecida como Martim Pescador. Aliás, está meio brava, ela está aqui escondida aqui em cima, está esperando só eu sair para voltar para o seu ninho. Alguns ninhos podem estar até vazios com alguma serpente ali dentro, esperando eu passar ali na frente para me atacar. Não, estou zoando, brincadeira. Um detalhe também muito interessante é que o Pantanal, embora tenha uma alta biodiversidade, a taxa de endemismo aqui é baixa. Ou seja, a quantidade de espécies endêmicas encontradas no Pantanal é baixa. Ah, mas Jubijubão, o que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só pode ser encontrada numa determinada região. Só ali, em nenhum outro lugar do mundo você consegue encontrar essa espécie. O motivo disso é porque o Pantanal é um bioma muito recente. E aí você não tem o tempo necessário para o surgimento de novas espécies. Então as espécies que nós temos aqui, elas também são encontradas em outros biomas brasileiros. Então, não esqueça, o Pantanal é um bioma, mas ele é uma mistura dos biomas que estão em torno dele. Amazônia, Cerrado, o Chaco, que é um bioma que lembra muito a Caatinga, que você vai encontrar na Argentina, vai encontrar no Paraguai, e até a própria Mata Atlântica, todos esses biomas vão influenciar o Pantanal. Então, tem vezes que você está andando aqui, uma vegetação fechada, lembrando a Amazônia, depois você começa a andar aqui já, vegetação mais espaçada, com árvores tortuosas, já lembrando o Cerrado. Aliás, o Cerrado é o bioma que mais influencia o Pantanal. E até de vez em quando você está andando e vê um Cacos, alguma coisa, lembrando já uma vegetação de Chaco. Ou seja, o Pantanal é um mosaicão. Agora, a paisagem que mais define o Pantanal é essa daqui. Essas pequenas lagoas espalhadas por uma vegetação rasteira, ave pra caramba, aqui berrando o tempo todo. Isso aqui é a cara do Pantanal. Agora, bora dar um Filosofades of Life aqui com o Jubijubão. Nós estamos aqui no Pantanal, onde o solo é fértil, o clima é quente, tem umidade, tem água doce pra caramba. Você acha que a biodiversidade vegetal aqui é alta ou é baixa? É óbvio que é altíssima. Só de angiospermas, são cerca de duas mil espécies. Agora, um detalhe interessante é que a maior parte das espécies de plantas que nós temos aqui, não são endêmicas. Ou seja, não são plantas que a gente só vai encontrar aqui, são plantas encontradas em outros biomas do Brasil, como por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica. Então nós podemos dizer que o Pantanal é um mosaico de vegetações de outros biomas brasileiros. Aqui neste bioma encontramos vários tipos de formações vegetais, como as que se formam em áreas permanentemente alagadas, além das formações vegetais que se desenvolvem em áreas que inundam de vez em quando, temos formações vegetais que se estabelecem na beira dos rios e até formações florestais que ficam em áreas que não sofrem com os alagamentos. Aqui nós temos uma outra paisagem comum do Pantanal, que são essas áreas que ficam permanentemente inundadas, e claro, onde nós vamos encontrar um abismo de plantas aquáticas. O Pantanal possui uma das maiores biodiversidades do planeta, quando o assunto é essas plantas aqui, que possuem uma adaptação muito bacana, que é a presença de um tecido conhecido como airenquima. Esse tecido armazena ar e permite com que essas plantas possam boiar na água. Um outro detalhe interessante é nessa planta aqui, que é o aguapé, que possui raízes bem pilosas, e essa é uma planta extremamente importante para este bioma, porque ela tem uma capacidade enorme de absorver nutrientes e metais pesados da água. E assim, a presença dessa planta na região evita problemas ecológicos como a eutrofização e o processo de bioacumulação. Importante lembrar que os aguapés são muito utilizados pelas aves, que constroem os ninhos em cima dessas plantas. Olha só que legal, aqui nós estamos, como eu já te falei, no início da estação da seca, e o rio está baixando. E nessa parte aqui, na margem do rio, ele já deixou o seu depósito de sedimento e de matéria orgânica. E as primeiras plantas a crescerem nesse novo ambiente que está se iniciando nesse período de seca, são as gramíneas poderosas, né? Elas são sempre as pioneiras no ambiente que está novamente aí aparecendo para o desenvolvimento. E aqui você está vendo justamente esse predomínio de gramíneas, de plantas herbáceas, que são essas plantas de menor porte, para depois dar condições para que novas plantas possam se desenvolver aqui. Outro tipo de vegetação muito comum aqui no Pantanal, são as matas ciliares, que é essa vegetação aqui que nós temos na margem dos rios. Aqui você já tem o predomínio de plantas arbóreas, que são árvores de grande porte, como é o caso dessa figueira que está aqui atrás. Outro tipo de vegetação também são as matas de galeria, que nada mais são do que matas ciliares que se fecham sobre o rio. Como esse rio é um pouco mais largo, não dá para essa vegetação se fechar sobre ele. Agora, se você entrar num rio mais estreito, você vai ver que a vegetação se fecha por cima, isso é uma mata de galeria. Vale salientar que esse tipo de vegetação aqui, matas ciliares, matas de galerias, são importantíssimos para as espécies de animais que utilizam esse tipo de vegetação para se deslocarem muitas vezes de um bioma para outro. Uma onça, por exemplo, pode usar esse tipo de vegetação para chegar até o cerrado, que faz limite com o Pantanal. E agora aqui nós estamos numa área florestal do Pantanal. Essa aqui é uma região mais alta, que não é inundada pelo rio durante o período de chuvas. E aí, claro, você tem a possibilidade da formação de florestas e, claro, você tem a possibilidade do desenvolvimento de plantas de grande porte, uma vegetação mais arbórea. Aqui do meu lado nós temos, por exemplo, uma palmeira, conhecida como a curi, que produz um fruto e dentro desse fruto tem uma semente que serve de alimento, para ararazú. Aqui nós temos uma outra planta, que é a figueira, grande figueira, uma planta enorme, uma planta super de respeito. E essa planta é conhecida, inclusive, como planta mãe. Por quê? Porque como ela é grande, ela faz sombra. E muitos animais procuram ela para se abrigarem do sol. E esses animais, muitas vezes, trazem nas suas fezes as sementes de outras plantas do Pantanal. E aí essas sementes caem aqui, um solo protegido, um solo com sombra, um solo com matéria orgânica, que é formada pelos restos das folhas dessa árvore. Então essas plantas acabam crescendo aqui. Ou seja, ela é chamada de planta mãe, porque ela é a mãe das outras plantas que estão aqui, por permitir, por criar, na verdade, um ambiente que permite o desenvolvimento dessas plantas e a formação de uma floresta. E se você duvida que uma ave pode transportar sementes, olha essa imagem! Isso aí é cocô mesmo, cocô de ave! E veja essas bolinhas, são sementes dos frutos que a ave comeu. É uma semente que já está até adubada. Galera, olha só, eu estou achando aqui sensacional, mas eu estou aqui gravando nessa área mais florestal, e aí o nosso guia viu uma coisa muito interessante. Aqui nós temos pegadas de anta, o maior mamífero brasileiro, um animal herbívoro. Então ela veio aqui, pegadas de anta. E aqui veio tomar uma água, veio se refrescar. E aí se você seguir o rastro da anta, aqui ó, nós temos pegadas de onça. Então a anta veio tomar água, passou por aqui, e a onça veio e está seguindo o rastro da anta, desnecessário dizer que essa anta provavelmente já não está mais viva. Aqui no Pantanal nós também encontramos paisagens homotípicas, ou seja, onde nós temos o predomínio de uma única espécie vegetal, como é o cambará que está aqui atrás. Então nós podemos encontrar vários cambarás, você tem também locais em que você vai encontrar um tipo de palmeira, que é o carandá, então vários carandás. Você tem outros locais que você vai encontrar só o para-tudo, que é uma planta que as pessoas aqui no Pantanal usam como medicamento, e por isso o nome para-tudo, porque para-tudo que é doença. Não sei se todas as doenças, mas algumas, né? Então isso acontece. E geralmente essas formações vegetais homotípicas, ou seja, de um tipo só, elas crescem em locais que já foram degradados. Aqui, por exemplo, há muito tempo atrás, era uma fazenda. Então essas plantas, elas crescem em locais que outras plantas não conseguem crescer. E por isso elas são importantes, porque elas vão criar condições para que aí sim outras espécies vegetais possam vir, e claro, você vai ter, depois de muito tempo, a formação de uma floresta. Galera, aqui dá para a gente observar maravilhosamente bem o quanto esse sobe e desce do rio vai influenciar na vegetação do Pantanal. Então aqui, o rio acabou de baixar, o que nós temos é um depósito de sedimento. Aqui tem nutrientes, aqui tem matéria orgânica, daqui um tempo isso daqui vai virar isso daqui ó. As gramíneas começam a crescer. Depois de um tempo, esse espaço aqui vai se transformar nisso daqui. E daqui um tempo, isso daqui se transforma naquela floresta ali. E claro, se a água permitir, porque no ano que vem, a água volta a subir e boa parte disso aqui vai ser destruído. Nossa, Jubejubão, mas essas plantas, toda vez que o rio subir ou que secar, elas vão morrer? Ó, ótima pergunta. Na verdade, boa parte das plantas aqui do Pantanal precisam ter adaptações para conseguirem sobreviver no período de cheia e também no período de seca. Por exemplo, algumas plantas aquáticas, elas ficam boiando e vão seguindo o fluxo da água. Então o rio estando cheio ou estando mais raso, não tem problema porque ela sempre vai acompanhando esse fluxo de água. Um outro exemplo que nós temos aqui de sobrevivência, são plantas que num período ruim mantém só uma parte subterrânea dela e aí quando volta a chover, essa parte subterrânea começa de novo a produzir brotos e aí ela volta a crescer. Uma outra adaptação que nós temos também, são plantas que sabem que vão morrer, as plantas são assim, bem inteligentes, só que antes delas morrerem, porque provavelmente o rio vai subir ou porque vai ficar muito seco, elas deixam as suas sementes aqui. E essas sementes nesse solo vão ficar dormentes até encontrarem uma situação propícia para poderem germinar. Galera, acabei de invadir uma fazenda, ai meu Deus, vou levar um tiro. Na verdade o dono chegou, tem uma machadinha na cintura, mas ele disse que dá tranquilo que eu posso gravar esse pedaço aqui. Por que que eu entrei na fazenda, por que que eu estou arriscando a minha vida aqui? Porque está cheio de arara azul aqui dentro. E aí eu entrei para dar uma analisada e percebi por que que tem tanta dessas aves aqui que estão em risco de extinção. Primeiro, tem essa palmeira aqui, o acuri. O fruto dessa planta produz uma semente que é alimento para arara azul. E aqui do lado tem o manduvi, que é onde a arara azul gosta de construir o ninho. Então tem lugar para ter os filhotes e tem alimento, por isso que elas estão aqui na região. Agora, um detalhe interessante é que o tucano adora comer os frutos dessa árvore aqui, do manduvi. E claro que o tucano, ao comer os frutos, acaba espalhando as sementes dessa planta. aqui pelo Pantanal. Então o tucano é importantíssimo para a manutenção da população de uma árvore que serve para a construção de ninho de arara. Ou seja, o tucano, sem saber, está ajudando a arara azul. Só tem um problema. O tucano quando vem aqui no manduvi comer os frutos, se tiver ninho de arara azul com ovos, ele come os ovos também. É, amigão do peito. O tucano preda cerca de 50% dos ovos das araras azuis. Então esse cara realmente adora comer ovo de arara. Então veja que relação ecológica maravilhosa. Em um determinado momento, o tucano está ajudando a arara. E em outro momento, o tucano está prejudicando ela. Coisas que você só encontra aqui no Pantanal. E já que estamos falando de animais, queria te avisar que eles serão o grande tema da nossa próxima videoaula. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.